E aí, Maiara? Bom, gente, é 7h32, né? Então começamos a gravar, a gente dá as felicitações aí pra quem tá assistindo, as saudações aí no YouTube, a gente tá aqui também ao vivo. A gente começa mais uma reunião do NEP, da Federação, com muita alegria, com muito ânimo, pra ver o segundo bloco, né, dos AIS, que Jesus proferiu, essas lamentações, e aí vai ser, então, esse segundo bloco conduzido pela dupla, pelo casal Ismael e Larissa. Então já passo a bola pra eles dois, pra eles poderem conduzirem a reunião. Cambiou. Bem, meus amigos, boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo bem a gente? Tá tudo certo? Ótimo. Bom, então, é uma alegria a gente poder dar continuidade desse estudo, que o Paulinho começou. Então, vamos, já não deu AIS suficiente, vai ter mais AIS. E se reclamar, vai ter mais ainda. AJA AIS. Então a gente vai falar dos AIS restantes. AIS, aí você pode pensar, poxa, então vai ser só o que resta, vai ser bem pouquinho, né? Aí você se engana. Tem muita coisa ainda pra gente falar desses fariseus, que a gente se identifica bastante, que Jesus ia falar tanto. Então, vamos lá fazer nossa prece inicial. Eu vou pedir pra Mai. Mai, você pode fazer? Eu posso fazer. É um pouco de barulho aqui, tá? Mas se concentre, hein? Porque dá tudo certo. Vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e assim dizermos interiormente. Mestre amado Jesus, médico das almas, irmão querido de todos nós. Estamos, Senhor, aqui reunidos em pensamento, em comunhão contigo, embora distantes fisicamente, pedindo a tua proteção, o teu amparo, para iniciarmos mais um estudo do NEP, que tanto nos aproxima de ti, Senhor. Pedimos a tua espiritualidade amiga que esteja conosco, nos intuindo nesses momentos, e que ao refletirmos sobre o teu evangelho, sobre os teus ensinamentos, nós possamos despertar o nosso coração para a prática cotidiana. Obrigada por tudo. Abençoa os nossos amigos que participam do estudo, mas não podem estar aqui conosco hoje. E permanece com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal, começar o nosso estudo. Larissa, você quer falar alguma coisa aí, para a gente começar? Como é que foi aí essa construção? Bem, tem em Mateus e em Lucas, né? E a gente percebeu algumas diferenças de traduções, mas foi um estudo com muitas reflexões, né? Para a gente, principalmente no campo espiritual. É, o que eu percebi, sim, é um estudo bem desafiador, porque não é tão conhecido. Tem a passagem do Sepulcro Caiado, que é bem conhecida, mas a gente achava que não ia ter tanta coisa, mas muito pelo contrário, tem muita coisa. Como eu falei para vocês, tem seis vídeos do Kivits, já tem um bocado da parte que o Paulo trouxe, né? E, realmente, não vai dar para, obviamente, passar esses vídeos todos. A gente teve que selecionar alguns, mas são excelentes. Vocês vão ver, mas primeiro vamos ler a nossa passagem de hoje. Hoje nós estamos aqui no controle. Vocês vão ver que é uma passagem bem longa, uma passagem longa, opa. E, mas não tem jeito. Vamos ler e vamos ter que ler todas as... Está em Mateus, está em Lucas, vamos ler tudo, as duas traduções, para fazer um... Que tem umas diferençazinhas, que é bom a gente... Então, vamos lá. Vamos entrar em contato. Eu vou começar a fazer a leitura, depois eu passo para a Larissa, e aí a gente vai passando para vocês também. Então, os sete Ais, parte 2, né? Lá em Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 36. Aí de vós, escribos e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixais as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não deixar aquelas. Guias cegos, coais o mosquito e engoliz o camelo. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora, vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis, Se estivéssemos vivendo nos dias de nossos pais, não seríamos cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testemunhais contra si mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Vós completais a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como fugireis do julgamento da Geena? Por isso, vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles, matareis e crucificareis. A outros deles, açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. que matastes entre o santuário e o altar. Amém, vos digo. Todas estas coisas virão sobre esta geração. Uf! Amém? Amém. Realmente, tem muitos elementos que vocês estão vendo, né? Muita coisa aqui, gente. Vai ser desafiador para a gente ver tudo. Vamos ver até que momento. Pelo menos o principal a gente compreender para fazermos as interpretações morais nas próximas semanas. Temos agora a Bíblia de Jerusalém. Posso falar, Larissa? O título que a Bíblia deu foi disser que ameaça contra os escribas e os fariseus e crimes e castigos iminentes. Estou explicando esses títulos. É porque tem duas perícopes aí, só que uma é pequenininha, então, quando a gente foi dividir, eu e o pessoal da coordenação, a gente colocou junto. Porque essa parte de crimes e castigos, ela é o finalzinho. Então, tem duas perícopes aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, doendo e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engoliz o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitai os sepulcros dos justos. E dizeis, que estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Complentai, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças e víboras, como a vez de escapar o julgamento da geena. Por isso, vos envio os profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasteis entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Então, esse é Mateus, é a narração que está em Mateus. Questão de traduções, Larissa. Bem, em Haroldo ele traduziu por fé, na Bíblia por fidelidade, a palavra consultando o Bible Hub é fisting. E quando ele traz alguns significados em inglês, ele traz tanto fé quanto fidelidade. Então, tem autores que traduzem como fé e outros como fidelidade. Versículo 23, não é isso? É. E outra diferença é com relação a cheio do que provém do saque. Haroldo traduziu assim, colocando essas palavras a mais, né? Enquanto que a Bíblia de Jerusalém colocou cheio de rapina. Cheio de rapina. Então, teve essa pequena diferença, né? É. Depois a gente vai ver um pouco sobre essas palavras mais à frente. Vão ter uns comentadores que vão falar sobre essa rapina, o que é que seria isso. Mas, basicamente, é isso. Não tem tantas diferenças. Acho que vai ter uma questão mais em Lucas, que é um pouco mais complicada. Mas também é tranquilo. Então, vamos para Lucas. Alguma dúvida, gente? Assim, óbvio, certamente várias dúvidas aí. Muita coisa a gente vai explicar. Várias. Mas pode ser gay. Bem rapidinho. Uma coisinha no versículo 23, que Haroldo traduz como assim, vocês esquecem as coisas mais pesadas da lei, ou as coisas pesadas da lei. E aí Jerusalém coloca mais importantes, né? Logo no comecinho mesmo. Aí eu fui ver aqui, realmente a palavrinha que está lá é algo que é pesado. Sabe? Pesado no sentido assim, daquilo que é as coisas mais graves, mais sérias, entendeu? Por isso que Jerusalém colocou mais importantes. Mas a palavrinha está lá mesmo. É como Haroldo bota. É o que é pesado. Mas pesado no sentido de gravidade, daquilo que é importante, daquilo que é mais essencial de se observar, né? Que é o quê? Justiça, misericórdia e fé. Certo? Então, enfim. Então, viu? Isso. Até vai ter um comentário mais à frente sobre essa expressão, João, mais interessante. Quer falar alguma coisa, Lércio? Não. Então, vamos para Lucas. Lucas, em Lucas, na tradução do Haroldo, a gente sabe que ele coloca um grande texto em título Ensino e Prática, né? Então, está dentro desse conjunto, desse texto que começou nas semanas passadas e continua aqui conosco. Então, ensino em Prática, Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 51. Vocês vão ver aqui que a situação é um pouco diferente, embora o texto seja muito parecido. A gente vai falar um pouco disso depois. Ao falar isso, um fariseu pediu-lhe para que comesse com ele. Depois de entrar, recostou-se. Ao ver isso, o fariseu admirou-se, porque não se lavou primeiro antes da refeição. O Senhor, porém, lhe disse, Vós, os fariseus, agora limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Todavia, dai as coisas interiores como dádiva, e eis que todas as coisas serão puras para vós. Mas hai de vós, fariseus, que pagai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Deveis fazer estas coisas e não deixar passar aquelas. Ai de vós, fariseus, que amais a primeira cadeira das sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos invisíveis, e os homens que sobre eles andam não sabem. Em resposta, um dos mestres da lei lhe diz, mestre, dizendo estas coisas, também nos insultas. Ele disse, ai de vós também, mestres da lei, que os homens com fardos difíceis de suportar e vós mesmos nem com um dos vossos dedos tocais os fardos. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, porém os vossos pais os mataram. Assim, sois testemunhas e consentis nas obras de vossos pais, porque se por um lado eles os mataram, por outro lado vós edificais os túmulos. Por isso, também a sabedoria de Deus disse, enviarei a eles profetas e apóstolos e alguns deles matarão e perseguirão, para que seja requerido desta geração o sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e a casa. Sim, eu vos digo, o sangue será requerido desta geração. Talvez alguns tenham percebido que tem alguns versículos da passagem anterior, que ficou com Paulinho, porque em Lucas as coisas estão um pouco misturadas, essa questão dos fariseus que buscam as primeiras cadeiras, tem uma questão também do fardo, difícil de suportar, que isso a gente não vai abordar porque já foi abordado, já falamos disso nos estudos anteriores. Questões de tradução, Larissa? Então, a gente não vai ler a Bíblia de Jerusalém, não é? Mostra só a diferença? Ah, não, tem a Bíblia de Jerusalém, de verdade. O texto grande, a Marinha. Vá lá, vá lá. Quer que eu diga as diferenças? Ou então, vai direto para as diferenças, para a gente não ficar lendo tanto. Com relação às diferenças, é justamente essa primeira frase. Bota em Aroldo. Bota em Aroldo. Deixa eu aumentar um pouquinho o seu microfone, estou achando baixo. Pronto. E Aroldo diz o seguinte, 1141, todavia, 1141, todavia, das as coisas interiores como dádiva, enquanto que a Bíblia de Jerusalém colocou, antes, dai o que tem, dizem esmola. Bem, olhando no Bible Hub, a palavra, eu não sei falar grego não, gente, elemosi, nem. E daí, a gente também não, Ari. E o inglês está como esmola. E interessante que Emmanuel tem um capítulo no Ponte Viva que ele comenta sobre essa passagem e ele colocou das antes esmola do que tiverdes. E o comentário foi em torno da esmola. Então, pela tradução de Emmanuel, pelo Bible Hub, está mais nesse significado aí da Bíblia de Jerusalém. Mais nessa tradução. tem um comentário que vai falar isso, esses significados dessa expressão, mas na frente também vai elucidar um pouco, talvez, esse ponto. A grande questão aí é saber o que é esmola, que a gente muitas vezes não sabe o significado de esmola, entendeu? Pode ser realmente esmola, mas pode ser dádiva como está aí, pode ser caridade, eu estou vendo aqui o Bible Hub também. Então, assim, aquilo que você dá, dá como? Como dádiva, dá de forma interesseira, qual o significado de esmola, né? Que Jesus fala depois de tudo ficará puro. Tem esse condicionamento do puro. A grande detalhe aí é dá e o que tendes. É essa parte ao que está interior, que o próprio Arodo também diz, dá e as coisas interiores. E o próprio na Bíblia de Jerusalém fala dá e o que tendes. É algo que é algo que é seu, né? Mas Arodo é mais preciso, porque o verbozinho aqui, ele está coisas que estão dentro, enfim, que estão dentro de você. Então, assim, fica um significado ainda mais claro de dizer, você vai ter que dar o que está dentro, né? E aí, essa esmola, a gente já entende como sendo, não algo que você pega de fora e transfere para alguém, mas você tira da sua substância mesmo de dentro de você. Já é a caridade moral, né? A tradução de Arodo dizendo o que está dentro de você, ele já dá um significado mais claro para a esmola. O que você tem pode ser uma coisa externa, fica muito vago, né, Câmbio? Sim, exatamente. Oi, Paulinho. Só para, em relação aos AIS do estudo anterior, Lucas, essa parte, ele só tinha realmente o versículo 52. Os demais, eu não sei nenhum desses aí que não correspondia aos AIS e Mateus, né? Mas tem coisa aí que está, acho, no outro estudo. Ah, é verdade, o estudo de André, André e João. Verdade, me desculpem. Já foi falado, mas não foi com Paulinho, não, foi com André e João. Por isso que a gente não vai comentar hoje, porque a gente já viu. E outra diferença é santuário e casa, mas a palavra que está é oico, né, em grego. Se aproximaria mais de que, João? Santuário? Não, com certeza casa. Oicos é casa, não tem para onde correr, não. Daí vem ecologia, que é o estudo da sua casa, da sua terra, né? Ecos, vem, eco vem de oicos. Não tem nem para onde correr, não. Santuário é outra coisa. Muito bom. Olha aí, mais uma vez, Arodinho, ponto para ele. Então, tem um comentáriozinho do Bicom, rapidinho aqui, sobre a comparação dos textos em Mateus e em Lucas. Ele vai dizer, ele vai comentando aqui a parte de Lucas, ele vai dizer o seguinte, muitas das declarações de Jesus relativas aos fariseus e doutores da lei nesta passagem em Lucas são muito parecidas com as acusações a esses mesmos grupos em Mateus 23. Estas não são, no entanto, duas versões do mesmo discurso, mas dois discursos proferidos pelo mestre em duas ocasiões diferentes. Os eventos e ensinos registrados em Mateus 23 ocorreram em Jerusalém durante a Semana da Paixão. O episódio que estamos considerando em Lucas aconteceu enquanto Jesus estava na Pereia, a caminho de Jerusalém. A ocasião do discurso em Lucas e outras circunstâncias adjacentes eram muito diferentes daquela que foi relatada em Mateus. Uma comparação cuidadosa tornará isso bastante evidente. Então, apesar de serem discursos muito parecidos, os momentos são bem distintos. A gente sabe que a gente já está se aproximando da crucificação de Jesus e a passagem em Lucas já é um outro momento, numa viagem a Pereia, a caminho de Jerusalém. Interessante como os discípulos, os evangelistas, no caso, resolveram tratar essas passagens em lugares diferentes. Mas esse comentário aí de Bicon, isso é validado por outros questões? Não. Outros comentaristas? Sim. Eu me lembro de ter visto, sim, alguns comentando por cima. É bem... É bem... Não é algo de difícil constatação, não, sabe, Paulinho? É só... A localização no evangelho de Mateus é bem distinta da localização no evangelho de Lucas, em termos de narrativa. O Bicon está dizendo aqui que são discursos diferentes, mas pode ter sido também uma escolha do próprio evangelista. e o discurso ter sido mesmo, né? Uma coisa que eu acho também importante é que o Lucas, ele bebeu muito das conversas com Maria, não é isso? Emmanuel vai dizer isso em Paulo Estevam para nós, né? Isso. Maria e um monte de gente que estava convivendo muito de perto com Jesus. Ele foi lá pegando os relatos. Pois é. Então, assim, então, teria que ter esse pessoal que ele está presente aí nessas questões para o Lucas, né? Bom, mas é só uma uma divagação aqui. Eu tenho uma dúvida, é muito boba. Você pode ter falado, e eu não prestei atenção, Lari e Mael, que em Lucas tem aí até o 51, né? Isso é o versículo 51, sendo que eu vejo aqui na perícope vai até 54. Aí eu até pensei que, como no caso de Mateus, tinha um restinho que era para o próximo estudo, sendo que eu fui ver no Face, e o próximo não é sobre... porque é o seguinte, nós, na verdade, os versículos 52 e 54 já foram abordados por Paulinho na reunião passada. Eu só abordei em 52. Em 52, na verdade. Ah! Por isso que a gente parou no 51, porque já foi abordado. O 53 e 54 é o quê? Eu acho que eu não coloquei por algum motivo também. Talvez já tenha sido abordado também. Essa perícope também, ela lembra muito aquela passagem lá de Mateus que a gente viu no capítulo 15, versículo 20, tradição dos fariseus, né? Tem alguns elementos que ele pinça ali também para os que conversam esses perigos. Exatamente. Essa parte de Mateus, aliás, de Lucas, ela sintetiza um discurso que está mais longo em Mateus. A gente não colocou 53 e 54 porque não teria nada para discutir. Basicamente, é... é aquela coisa que a gente sabe, né? Já foi visto... É a revolta deles, né? É a revolta deles e como eles... Dá uma lida, Mael, por favor. Eu estou sem o... Se quiser, eu posso ler, eu estou aqui. Vai, irmã, tu está doida para falar, vai. Porque tem tanta coisa para a gente ver, gente. Estou aqui com o microfone. Se ater a isso, a gente vai se prejudicar. Olha, é basicamente o pessoal ficou revoltado e queriam armar uma suada para ele. Para mim foi isso. Fariseus se revoltaram com o que Jesus falou, óbvio, né? Jesus estava jogando... Meu filho, depois de você escutar um negócio desse, ou você sai chorando, ou você se revolta, né? Ou você sai chorando e revoltado. E depois, o último versículo diz que eles estavam armando uma cilada para ele. Isso a gente já viu também várias vezes, como a gente sabe, né? Eles tentavam colocar Jesus em contradição e é isso. Vamos lá? Tem coisas aqui... Vamos começar, então, Diego. A Diego está de ouvinte hoje. Então, eu vou ter que tomar a voz aqui do Diego, dizer, onde, quando, quem, o quê, como, de quê, por quê. Não é exatamente... Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde, quando, quem, o quê, de quê, por quê, como? A pesquisa do NEP, gente. Isso aí. O original... Sai de três em três semanas, né? Tem que falar. Diego, morre de perder esse emprego, viu? Se você quiser sair, vai ter a palavra. É, beleza. Dízimo. Gente, algumas coisas vão ficar... Vocês vão sentir falta, porque a gente já falou, por exemplo, raça de víboras, nós já vimos. a gente teve que fazer... Geena também. A gente teve que fazer escolhas, porque senão não daria tempo da gente falar, não. Então, uma questão principal aqui é essa parte do dízimo. É fantástico. Vamos lá. Dízimo. Vou começar aqui, ordem alfabética. Alexandre, você pode ler, meu amigo? Ismael, boa noite, Néfi. Eu estou sem óculos e estou assistindo vocês pelo celular, então segue... Ah, tranquilo. Viu? Desculpa, obrigado. Tranquilo, meu amigo. Andrezinho. Vamos lá, meus amigos. Está rolando um show aqui na frente. Eu não sei se isso vai interferir. Mas dízimo, segundo Douglas, significa... O costume de dar o dízimo não se originou com a lei mosaica, nem era peculiar aos hebreus. Era praticada entre os povos antigos. A Torá legislava que a semente da terra, sáfras, o fruto da árvore e erva ou o rebanho deveriam render dízimos. A referência neotestamentária é o pagamento dos dízimos da hortelã do Endro e do Cominho, né? Ilustra uma extensão talmúdica da lei mosaica. Extensão S que assegura que tudo quanto é comido que é produzido pela terra está sujeito ao dízimo. Isso está em Douglas. E segundo o padre Rafael Bluto, no vocabulário português e latino, dízimo é a décima parte que é para as igrejas, que é paga às igrejas está tão pequenininho que eu vou visualmente aqui. Pronto. Que é paga às igrejas, párocos delas e pessoas eclesiásticas para sua sustentação. Que, assim como estes, sustentam aos fiéis com o pasto espiritual da doutrina e sacramentos, assim é razão que os fiéis sustentem aos tais ministros com a décima parte dos frutos que o correm. É curioso? O quarentesco próximo entre o substantivo dízimo e o verbo dizimar. É verdade, né? Que, como se sabe, significa destruir, devastar, matar em grande número. Ambos descendem de décimos. É verdade também, né? Mas décimo é uma palavra de formação culta e dízimo, uma palavra de formação vulgar. Dizimar nasceu para designar uma severíssima punição adotada pelos oficiais do exército romano em casos de insubordinação das tropas. Matar aleatoriamente um em cada dez soldados. Que horror. Pois é, amigo. A gente colocou isso só para diferenciar. Elas têm uma raiz comum, mas não tem nada a ver. Dízimo com dizimar. Seria, realmente é curioso, curioso esse parentesco, esse triste parentesco, mas não tem nada a ver. A gente colocou aí só para esclarecer esse ponto. E o que a gente vê aí é que o dízimo não é uma exclusividade do povo hebreu, né? É da cultura judaica. Era praticado entre os povos antigos. Essa forma aí de se colher, dízimo vem então de décima, a décima parte, né? 10% do que recebiam. Oi, Maíra. Então, os judeus, além de ter que pagar o imposto acerca de tudo que eles plantavam e tudo, eles ainda tinham esse dízimo para pagar. Exatamente. Tem o imposto para o Império Romano e para o santuário, para o templo. E para o templo. O dízimo. Exatamente. É porque pelo que eu... Oi? Posso comentar alguma coisa? Pode, pode. Fala aí, Edmilson. Depois, Isabela. Anteriormente, eu assisti a um vídeo de Celestino sobre o dízimo lá no YouTube. Ele falava que tinha as 12 tribos, né? E daí, 11 receberam terras e uma não recebeu os levitas. E aí, às 11, o décimo da produção do material, dos legumes, das ervas, tinha que doar para a tribo dos levitas. Exatamente, meu amigo. É o que a gente trouxe até no próximo... Ah, sim, ia falar, né? Nada, não. Pode completar. Não, aí foi... Aí que foi abolida, foi desutilizada, né? Pela... Pelo novo texto... Por Jesus, né? Que aí não se foi abolido. Os judeus hoje não pagam mais dízimo. E é uma... Segundo ele, era de origem judaica. o dízimo. Não sei se outros povos também, como diz aqui, né? Pagavam também o dízimo. Só isso mesmo. Ótimo. Ótimo. Realmente, os levitas eram os responsáveis por receber o dízimo. A gente vai até ver um textinho que fala sobre isso. Mas, essa discussão, se vem de origem hebraica ou não, segundo o Douglas, já existiam antes dos judeus povos que tinham essa prática também. Isa, você ia falar o que, amiga? Não, era besteira é porque a mãe tinha falado isso dos impostos, né? Que eram dois tipos e a gente tinha visto já faz um tempo, se eu não me engano, que tinha exatamente esse que pagavam para a sinagoga, né? isso para os sacerdotes, que era de bom gosto, assim, eles pagavam porque queriam, achavam que era o dever deles, etc. E tinha o do Império Romano, que daí eles eram obrigados, ódio, publicanos, malvados, etc. Só diferenciando. Inclusive, isso aí está no estudo, Jesus e Pedro pagam tributo ou não pagam tributo, alguma coisa assim do tipo. Que era tipo eles argumentando do porquê que, legitimamente, eles não teriam que pagar. É uma parada física. Ismael, eu não sei se vocês vão ver também aí para frente, eu não sei se é dízimo, se é imposto também. Tinha uma lei, vamos dizer assim, em relação à plantação, que as cercanias, as metragens, assim, nas divisas, eram deixadas, vamos dizer assim, para as pessoas que passavam. Vamos dizer assim, que aquela parte não era corrida. É a questão do, que eles tinham um senso de comunidade, né, muito profundo, não era isso? E aí a pessoa vinha colher. Tem até aquela, é a passagem do sábado, né, que os discípulos, eles passam e colhem. As espigas. As espigas. Porque tinha esse costume mesmo, a galera podia vir buscar. Não sei, pode estar viajando, mas vai. Eu queria falar uma coisinha bem rápida sobre o 10, que achei aqui muito interessante. Como está no grego, não tem assim, o verbo pagar e depois o substantivo dízimo. É um verbo só, que literalmente é pagar 10. Literalmente é isso. Apó, décato. Deka, a gente sabe que é 10, né? Ah, o time foi deca campeão, 10 vezes campeão. Então, tem um verbo que junta as duas coisas, é pagar 10. E eu fui pesquisar, por curiosidade, se tinha um verbo em português, décimar. O que seria isso? Décimar seria pagar 10. Existe, aí diz que décimar é uma variação de dizimar, que aí tem a ver com o que foi que se mata, entendeu? Então, é interessante que no grego a ideia do 10 está presente. Então, isso aí é uma coisa só. Não fala assim, o dízimo não é um substantivo, mas mesmo no grego. Está dentro de um verbo que é pagar a décima parte. Câmbio. Ótimo, João. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma questão, alguma dúvida de vocês que eu ia falar. Enfim, depois eu lembro. Talvez estejam algumas respostas aqui nesse próximo slide. E tem um vídeo maravilhoso do René Kvitz sobre dízimo também. Acho que agora estou lembrando. O dízimo, ao contrário do imposto, é uma obrigação que está tanto na Torá como é uma orientação que era prevista na Torá como na tradição oral, na Torá oral. Então, essa é uma diferença do dízimo para o imposto. O imposto era uma lei, uma... A gente sabe que as coisas se misturavam, a lei humana com a lei divina, mas existia os impostos para o Império Romano, para o governo, e o dízimo era algo muito ligado às escrituras. Por isso, a gente vai ver essa discussão e até hoje se discute sobre essa prática e tal. E como o amigo Edmilson falou, hoje os... os judeus óbvio que tem muitas seitas e... não vou dizer seitas, comunidades bem diferentes bem diferentes dos judeus, né? E... e algumas delas são mais ortodoxas e outras não. Mas em geral a gente não tem notícias dessa obrigação do dízimo como o Edmilson comentou hoje, né? Vamos lá. Agora, vamos ver aqui quem está na... depois de André. Diego, meu amigo, você está... você pode ler ou eu passo para o Edmilson? Opa, leu sim. Vamos lá. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Dízimo. A décima parte das rendas consagradas ao Senhor. Várias nações na Antiguidade da Antiguidade separavam para os deuses certa proporção dos produtos de indústrias ou dos despojos da guerra. Os lídeos ofereciam a décima parte das pessoas. Das pessoas mesmo, ou seja, pessoas... Ah, não. Das presas. Presas. Os fenícios e os cartagineses enviavam anualmente a Hércules a décima parte de suas rendas. Estes dízimos eram regulares ou ocasionais, voluntários ou ordenados por lei. Os egípcios deviam contribuir com a quinta parte das colheitas para o faraó. Antes do governo de José no Egito e mesmo antes da existência dos faraós, Abraão, ao regressar da vitória alcançada sobre os reis confederados, deu a Melquisedeque, rei de Issaim e sacerdote de Deus, o dízimo de tudo que possuía dos despojos da vitória. Jacó prometeu oferecer ao Senhor o dízimo de todas as coisas que lhe concedesse. A Lemoslaica mandava separar o dízimo dos frutos e dos gados para o Senhor. Todos esses dízimos deveriam ser postos nas mãos dos levitas, em posse pelo ministério em que eles serviram no tabernáculo dos conselhos. e como recompensa compensadora por não ter empate na herança da terra. Ordenava a lei que os levitas dessem ao Senhor o dízimo dos dízimos recebidos do povo de Israel, podendo livremente utilizar-se do que restava como preço do serviço que faziam no tabernáculo. Ou seja, justamente o que nossa amiga Ademir Saí acabou de comentar. Exatamente. Exatamente. Ficava como responsabilidade dos levitas. Por isso que a gente vai vendo o texto. Então, esse era o contexto do dízimo na época de Jesus. Ficava como responsabilidade deles e às vezes eles não sabiam utilizar muito bem e eram muito rígidos nessa cobrança, mas não eram tão rígidos ao saber se utilizar desses valores. Alguma dúvida, pessoal? Comentário? Só uma dúvida aqui, Ismael. A relação desse dízimo que os levitas pagavam, será do dízimo que eles recebiam, seria a parte da oferenda que eles faziam do holocausto em si ou da queima dos grãos? Sim. Uma dúvida. seria uma parte de todas, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a décima parte de todos esses valores, esses fatos geradores em estudo da direita tributária. Tudo que era dado para o holocausto ou tanto os grãos que eram dados para a queima e a oferenda a Deus, a divindade, uma parte ficava com os levitas sobre a existência deles. Então vamos dizer assim, o animal não era queimado inteiro, eram as partes do animal que era queimado, o sangue que era derramado, aquelas questões assim. Então daí me surgiu essa dúvida se essa parte que eles deram de repente seria o dízimo, porque eles viviam desses holocaustos em si, porque parte era para eles e uma parte era queimada, não se queimava tudo. Sim, entendi agora, amigo. Pelo que está dito aqui no slide do Davis, é isso que Israel está dizendo. Então se, por exemplo, os levitas que eram o grupo sacerdotal da época, ficou dentro da tribo de Levi o trabalho de ser sacerdote. Eles não tinham outro trabalho, outro ofício, o trabalho deles era ficar no templo. Então assim, se eles recebessem cem dracmas do dízimo do pessoal, dessas cem, eles pegavam só dez, davam para Deus e os outros noventa era para eles, era o salário deles. Entendeu? Câmbio. Exatamente. Gente, só uma curiosidade aqui, que eu acabei de olhar aqui no Google, aquela passagem lá de Pedro e de Jesus, quando os cobradores vêm perguntar se eles não iam pagar o imposto e aí Pedro diz, pago? Aí Jesus pega e fala assim, ah, mas eu não preciso pagar por isso, por isso, por isso, mas vamos pagar, pega lá o dinheiro na boca do peixe e aí Pedro vai lá e pesca. Esse dinheiro aí é a dracma e aí cada pessoa tinha que pagar uma dracma anualmente. Então, Pedro pesca da boca do peixe duas dracmas que é referente a Jesus e a Pedro. Então, o que acontece? Você tem também esse imposto ao templo de Jerusalém que não é o dízimo, mas é um pagamento anual fixo, não baseado na sua, na décima parte. Então, eu acredito que não se encaixaria aqui no dízimo, porque o dízimo, como está falando, décima parte seria outra questão. Isso, amigo. Obrigado por esclarecer esse ponto. Acho que essa dracma vai para o templo de Jerusalém, que era um só. Talvez o dízimo aí seja dado também nas sinagogas, em todos os santuários, a décima parte para contribuir com a comunidade em si. Na verdade, os aparatos ali, os instrumentos que os levitas utilizavam, enfim. Acho que era isso. Alguém vai falar mais alguma coisa? Agora o link do vídeo para enviar para o pessoal. Certo, agora vamos ver o vídeo do René Kvitz. Deixa eu pegar aqui o link para mandar para vocês. Justamente sobre dízimo. E preste atenção, gente, nesse vídeo, o René Kvitz, ele é um pastor evangélico, mas ele tem uma das opiniões mais sóbrias e mais, assim, interessantes sobre dízimo que eu já vi no meio evangélico. Tem palestra dele muito interessante sobre isso, só sobre dízimo. Um bom tempo. Isso, tem várias palestras sobre isso, que ele fala sobre isso. Mas ele resume bem nesse vídeo, então vamos lá, cliquem aí e podem começar. E aí 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 Podemos, amigos? Sim. Alguém vendo ainda? Então, vamos em frente. Legal, né? O vídeo, Júlia já colocou aí, amei. Ele estava inspirado, porque seis vídeos sobre essa ferícula que ele gostou. Mas sobre o vídeo. Sobre o vídeo, o que vocês gostariam de destacar? Ele tira aquela ideia de você ter que cumprir uma regrinha, né? Então, assim, o dízimo não é uma regrinha que você tem que estar apegado por obrigação e se sentir constrangido quando você não conseguiu cumprir, como ele falou, as prestações dos meses passados. É um instrumento que a espiritualidade dispôs para o povo muito ainda rebelde, muito ganancioso lá nos tempos antigos para que o pessoal tivesse uma consciência coletiva, né? E pensasse nos outros que têm menos. Mas quando você tem um coração generoso, você não fica preocupado com regrinhas, fazendo conta de quanto é que você vai dar para a pessoa, tem que ser até 10, ou eu não posso dar mais do que 10, ou eu não quero dar mais do que 10 porque eu sou egoísta mesmo. É um instrumento para você desenvolver um coração generoso. Quando você desenvolve esse coração generoso, você não tem mais regra. Você doa o quanto você pode. Jesus fala isso no óbulo da viúva, né? Ele botou duas moedinhas ali e deu mais do que os outros. Então é o sentimento que está impregnado. Gostei demais da fala do Kivitz e penso que ela é muito concordante com o que a gente aprende no Espiritismo. Câmbio? É verdade. Para mim, ele falou com outras palavras aquela introdução de Emmanuel para o Inver de Vida. que o Kivitz estabeleceu linha divisória entre o tempo e a oficina. Ou seja, para você ser em todas as partes, em todos os lugares. Eu amo essa fala de Emmanuel. Eu amo. Câmbio? Eu também, Isandela. Então, é isso. É algo que inicialmente era necessário para estimular a generosidade, solidariedade, mas o importante mesmo é que a gente desenvolva dentro do nosso coração, né? Essa solidariedade. Podemos seguir? Bora lá. Próximo. Nós vamos passar algum... A gente vai pular esse próximo slide, certo? Fica dever de casa vocês verem sobre juiz, misericórdia e fé. E vamos ver sobre sepulcro. Bora ver quem está na sequência? Edmilson. Oi. Você pode ler, meu amigo? Posso sim. Ok. Sepulcro. Em geral, os hebreus sepultavam os seus mortos em cavernas naturais ou artificiais. As cavernas naturais sofriam aumentos por meio de escavações. Os rochedos perto de Jerusalém estão cheios destes serpulcros. A entrada para eles e suas dependências fechava-se por meio de pedras para protegê-los contra a invasão dos chacais e outros animais carnívoros que se alimentavam de cadáveres. Julgava-se conveniente que os cadáveres fossem sepultados em lugares distanciados das habitações. Poderiam ser depositados nos jardins. Costumavam cair de brancos os sepulcros. Caiar? Caiar de brancos os sepulcros. Não somente por amor à limpeza, mas para ser agradável à vista. Nos sepulcros internos as covas abriam-se no pavimento e cobriam-se com as lajes de pedra ou cortados na rocha à maneira de um nicho. Também era costume abrir sepulturas ao lado das cavernas e fechá-las com uma pedra chata servindo de porta. Abriam-se igualmente compartimentos nas paredes das cavernas à maneira de estantes ou prateleiras, às vezes em linhas duplas de nichos. Dispensavam-se os caixões. As pessoas abastadas costumavam encerrar os cadáveres em urnas de pedra ou sarcófagos que depositavam nos sepulcros. Às vezes a entrada era ricamente ornamentada e até mesmo erguiam belos monumentos em forma de pilares ou em forma de mausoléu. Dicionário Bíblico Davis Então, pessoal, aí está uma explicação geral sobre como o povo na época enterrava os seus mortos. A gente vê que os judeus tinham esse costume de colocar em cavernas em rochas tampando com rochas como a gente sabe que foi feito com o túmulo do Cristo. Mas, na época, havia uma diversidade de formas de se enterrar que variavam de acordo com o povo, de acordo com a condição econômica. Mas, entre os judeus se tinha esse costume de pintar de branco, de colocar uma cal, daí vem justamente esses sepulcros caiados. Larissa até colocou uma imagem do que seria esses sepulcros caiados aí, todos pintados de branco, tanto e de uma forma uma maneira de ser mais agradável e também, segundo o dicionário, por questão de limpeza, eles eram muito ligados nessa questão da impureza, da pureza, então, esses sepulcros eram considerados impuros para quem tivesse contato, né? Então, até para marcar ali, ali você não pode caminhar, a passagem de Lucas vai entrar nesse ponto aí, da impureza ao se caminhar no meio de sepulcros, mais à frente a gente vai ver essa questão, mais explicando isso. Oi, Diego. E até hoje a pintura a cal é a pintura em branco mais barata, né? As pessoas não usam muito porque ela é solúvel em água, né? Então, tipo, ela sai fácil e tal, ela é mais barata, mas quando, mas, assim, pintura popular, tal, você vai pintar paredes de branco, até hoje é usada pintura a cal e que deve ser uma das mais antigas também, né? Fernanda. Pois é, meus amigos, então esses são os sepulcros caiados. E agora temos mais um vídeo do que vídeos. Hoje, eu acho que a gente ou vê dois ou três vídeos dele, se der tempo a gente vê mais um. Esse é também fantástico. mosquito, vamos entender, tem uma parte, né? Que ele fala de coar mosquito, engolir camelo. Chama atenção. Chama atenção nessa passagem. O que significa isso? Vamos, então, ver esse vídeo do Kivitz. Deixa eu colocar aqui o link. Vamos lá. Pronto, já está aí no bate-papo, então podem assistir. Tchau. 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 Ismael. Aí, Paulo. Ele está repetindo o mesmo... Não, Paulo. É outro vídeo. Tu está mutado, Paulo. Não, Paulo. E aí 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 Ok E aí 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 Se abre E aí E aí E aí E aí E aí perfeito é exatamente isso pra complementar a gente botou logo o vídeo do Kivitz mas os comentários em seguida vão falar justamente sobre esse versículo eu achei legal a imagem de você coar mosquito, você fica catando mosquito mas está engolindo um camelo então tinha de Jesus, ó maravilhoso engraçado que aqui eu estou atrás de um inclusive, porque eu acho que até pra exemplificar a mensagem aqui começou a aparecer nesses dias um monte de mosquito aqui em casa foi mas sobre esse versículo o Bicon vai comentar um pouco, né, sobre essa essa questão do que os fariseus e escribas se importavam davam atenção e aí eu vou pedir pra nosso amigo ou amiga Elis Elis, você pode ler minha amiga? Boa noite posso sim Mateus 23, 23 Ai de vós escribas e fariseus hipócritas que pagais o dízimo da hortelã do endro e do cominho e deixais as coisas mais pesadas da lei a justiça a misericórdia e a fé deveis fazer estas coisas e não deixar aquelas os fariseus eram muito escrupulosos a respeito do pagamento do dízimo sobre a hortelã o endro o anis e o cominho ervas pequenas os israelitas eram obrigados por lei a pagar o dízimo sobre suas colheitas de toda a novidade e especificamente sobre o cereal o mosto e o azeite Deuteronômio 14, 22, 23 os rabinos ao construírem uma barreira em torno da lei incluíam vegetais frutas e nozes nesse mandamento em sua escrupulosa atenção aos mínimos detalhes do pagamento do dízimo os escribas e os fariseus haviam desprezado ou negligenciado o mais importante da lei isso parece refletir a distinção feita pelos rabinos entre mandamentos pesados e leves o talmud judaico faz a seguinte declaração a observância dos menores preceitos é recompensada na terra a observância dos maiores preceitos é recompensada no céu o mais importante da lei é juízo justiça misericórdia e fé ou fidelidade Jesus disse que eles deveriam fazer essas coisas sem negligenciar o mesmo verbo utilizado acima as outras o pagamento dos vários dízimos comentário acho que é B.A.C. 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 isso amiga esse princípio que essas três virtudes são as mais importantes é o que eles conheciam estava lá no Antigo Testamento tem passagens em Deuteronômio em M.Q. acho que é M.Q. enfim que trata sobre a importância dessas virtudes e me fez lembrar aquela passagem com as viúvas como é isso aquela passagem com as viúvas que eles acabavam deixando elas em uma situação difícil para cumprir um preceito pequeno da lei e acabavam esquecendo a questão da solidariedade de um preceito muito maior exatamente estudamos inclusive recentemente é isso pessoal alguém que comentar mais alguma coisa é interessante como o Talmud já dizia também olha que bonito essa frase do Talmud os observantes dos menores preceitos recompensaram na terra a dos maiores preceitos recompensaram no céu quer dizer às vezes a gente fica contido ali em detalhes em minúcias que não importam para o espírito imortal é me lembrou tanto a parte do evangelho sobre caridade né de que quando você quer que apareça tal esses aí já tiveram sua recompensa né aqui na terra então não espere na linha aí na vida espiritual o câmbio achei passeio interessante quando o Bicom fala que entre os rabinos havia os mandamentos pesados e os leves né e lembrando que na tradução de Harold Harold colocou justamente pesado a parte pesada da lei que é misericórdia né fidelidade e justiça então Jesus estava em sintonia ali com o que muitos sábios já já pregavam né a gente sabe como o Ilé e tantos outros já falavam desses aspectos e o pessoal ficava focando muito no pequeno mas é bonito também quando ele diz que ele não exclui a observância do pequeno porque é pedagógico o pequeno então dependendo do grau de consciência de cada um a gente até fala assim ah tem gente hoje que procura as igrejas evangélicas e está aparecendo um hebreu do segundo século antes de Cristo bom mas é como ele se sente realizado religiosamente então se a consciência dele está pedindo né para seguir aquelas orientações do pastor para observar isso aqui que a gente está vendo e ele está tendo experiência religiosa nesse aspecto é válido para ele a gente não pode desprezar porque a gente acha que isso é inferior e ah o que vale é o sentimento não preciso mais disso e a gente se colocar assim eu sou tudo para minha mente eu não preciso de terço eu não preciso de um incenso é só mental a pessoa se acha já né praticamente volitando então cada pessoa tem a sua carreira pedagógica para seguir tem o seu currículo pedagógico para seguir a gente tem que saber qual é o nosso vários currículos existem aí nas várias religiões o que que eu preciso hoje nessa encarnação de algo assim mais básico ou de algo mediano ou de algo mais avançado né às vezes você quer ir para o avançado já para dar um salto de evolução mas você não consegue fazer nenhum básico isso é preocupante pois é meu amigo continuando gente vamos é para o versículo 24 eu vou pedir para nosso amigo Israel pode ler meu amigo posso sim deixa eu só ver aqui que eu abri no meu só mesmo é que pulou um slide né Mateus 23 24 guia é cegos quais o mosquito engoles o camelo a frase quais o mosquito sugere o quadro mental de um homem se esforçando para apanhar o mosquito que está no ar essa interpretação está de acordo com o significado do texto grego o verdadeiro quadro é o de um rigoroso fariseu coando cuidadosamente a água que vai beber através de um coador feito de tecido para ter certeza de não engolir acidentalmente um mosquito o menor animal impuro que existe enquanto está envolvido nessa miticulosa tarefa eis que ele está engolindo um camelo inteiro um dos maiores animais impuros como na referência a um camelo passando pelo fundo de uma agulha Jesus estava propositadamente usando uma figura de retórica para sacudir os seus ouvintes e levá-lo a entender o assunto atualmente os rígidos legalistas muitas vezes oferecem exemplo dessa atitude parisaica a que Jesus estava se referindo comentário de Bicon Jesus quis dizer que a moral dele se caracterizava pela falha pelas falhas e pelas injustiças abundantes havendo camelos éticos que eles nem sequer notavam enquanto que a todo o tempo podia ver claramente um mal ético do tamanho de um mosquito comentário de Champlin aí pode falar essa referência que ele que ele comenta ali Bicon em relação camelo seria então o fio de tecer ali que é aquele pano que ele usava para coar que às vezes ele engolia coava o mosquito né engolia camelo talvez solucionando vamos dizer assim a parábola assim do ele fala ali do fio da agulha é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus então seria o camelo em si lembra que na discussão a gente interpretações não sei se a gente chegou a essa conclusão que poderia ser também esse fio que se chamava um camelo é isso aí isso mesmo meu amigo a gente comentou exatamente sobre isso então gente é fica ficou assim mais claro com essa cena com esse cenário montado aí pelo Bicon já tinha a gente já tem comentado um pouco a gente vai seguir e por questão de tempo nós vamos eu e Larissa ler agora os slides em bastante coisa ainda e a gente vai pulando enfim fazer uma seleção aqui para que a gente não perca a discussão dos aspectos que faltam então vamos lá Mateus capítulo 23 versículo 25 e 26 aí de vós escrivos e fariseus hipócritas que limpais o lado de fora do copo e do prato mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperança fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior se torne limpo então o Bicon diz o seguinte purificação Jesus disse que os fariseus limpavam o exterior do copo e do prato travessa mas que o interior daqueles homens estava cheio de rapina pilhagem roubo e de iniquidade incontinência ou autoindulgência ele mandou também que o fariseu fariseu cego limpasse primeiro o interior do copo e do prato o significado dessa frase é o seguinte o exterior do copo e do prato representa o comportamento e a conduta exterior dos fariseus e o interior do copo é o seu coração e a sua vida real Bicon e só a título de esclarecimento quer falar sobre essa palavrinha Larissa que tu pesquisou é que a palavra intemperança nem todo mundo pode entender o significado né então o significado aí é falta de contenção né falta de controle né incontinência é autoindulgência e mais e mais à frente fala em iniquidade são palavras no grego diferentes né aqui há crásias para interferência e para indulgência Anomia isso é porque o Bicon só para a gente fazer um esclarecimento o Bicon coloca como se fosse a mesma coisa vocês vão ver que ele fala de rapina pilhagem roubo e de iniquidade só que aí o sentido é mais de intemperança incontinência a gente vai ver depois um pouco mais sobre iniquidade anomia a falta de lei não seguir as leis ou um estado de iniquidade estaria mais nesse sentido o próprio René Kivitz vai falar sobre é uma palavrinha muito interessante é anomia vai falar tem um vídeo dele chamado centorar né que vai fazer referência justamente a isso só que aqui é outro o Bicon faz uma confusão aqui é outra palavra acrasias intemperança o sentido é parecido mas não é a mesma coisa só para a gente fazer esse esclarecimento ficou claro? não e faz todo o sentido que você está dizendo porque o que o versículo diz dentro de vós está cheio do que provém do saque o que é saque? é algo que eu vou lá fora e sai pegando para mim né fulano é um saqueador ele fica pegando para ele e intemperança é justamente isso é alguém que não tem controle sobre si mesmo e ele fica cheio de desejos e ele fica pegando coisas excessivas fora dele ele não tem um tempero ele não tem aquela medida do meio termo como diria Aristóteles a intemperança é uma das principais doenças da alma que os gregos clássicos vão criticar uma pessoa que não tem autodomínio ela não consegue fazer nenhum tipo de disciplina moral e não tem virtude então a temperança Platão fala muito a temperança toda a continência assim era muito observada pelos filósofos porque eles precisavam ter autodomínio para poder filosofarem estudarem então faz todo sentido saquear que é algo que você faz para um excesso e intemperança também tem a ver com excesso é uma coisa que você não precisa você passa da média e você acumula indevidamente câmbio muito bom meu amigo show e agora a gente vai para o próximo slide onde vai falar da iliquidade pronto e daí pode ler Aibico vai falar dos sepulcros caiados M. Maile nos dá a seguinte explicação sobre o que Jesus está dizendo caminhar sobre um sepulcro causava contaminação que deveria ser evitada por todos aqueles que desejassem entrar no templo conforme números daí o costume de pintar as sepulturas com cal no 15º dia do mês de Adar março-abril antes da Páscoa Jesus estava pleiteando algo melhor do que um cristianismo caiado de excelente aparência superficial porém repleto de atitudes pecaminosas e daí Sterne vai falar da palavra iniquidade iniquidade do grego anomia uma denúncia especialmente incisiva quando dirigida contra aqueles que se consideravam os expositores cheios de autoridade da lei então aqueles que deveriam dominar a lei eram pessoas que estavam sendo acusadas de não ter a lei eu achei isso fantástico fora da lei fora da lei e chamo incompleta a palavra grega empregada para iniquidade é anomia que significa sem lei contavam com inúmeras leis cerimoniais mas em realidade na ética na prática ética e moral eram homens sem qualquer lei eram homens desregrados olha champlinha aí bacon está dando show hoje mas também tem champlen comentários hoje está dando mais bacon do que ovos câmbio adoro aí será que comprometido mais nada vegana olha gente eu acho que não vai dar para passar o último vídeo do Kivitz não mas fica como indicação tem um vídeo chamado Centorá do Kivitz que vai falar justamente sobre isso é um vídeo fantástico eu vou colocar no grupo do Telegram Telegram porque agora é Telegram não tem WhatsApp mais não WhatsApp a gente está se despedindo eu estou vendo que estão tentando cinco dias aí só tem só mais cinco dias de vida tentando cada vez mais estimular e incentivar o Telegram pessoal daqui a pouco mas é a mesma coisa que vai acontecer com o Facebook o Facebook vai morrer eventualmente mas é legal essa história que Jesus está para desencarnar e ele está avisando galera vamos lá acordem acordem eu estou indo e vocês aí ainda nesse tipo de comportamento então faz ainda mais sentido esses ais serem tão fortes assim verdade eu acho ótimo você ter resgatado esse contexto porque é o sentimento do momento inclusive da próxima passagem a gente já vem um tempinho nesse clima assim e ainda tem a próxima passagem que é o lamento por Jerusalém e Jesus vai continuar tentando dar esses avisos bem fortes que não como a gente sabe não são só para os escribas e fariseus para todos nós perfeito gente se eu não tivesse no lugar dele eu ia estar gritando eu ia estar pelo amor de Deus não aguento mais eu vou embora minha gente vocês não entenderam ainda até quando fui super ver então gente tem esse slide que tem enorme aí mas é porque é de uma parte mais complicada essa parte dos profetas do sangue dos profetas vamos tentar explicar aí no finalzinho para vocês o nosso estudo ai de vós escribas e fariseus hipócritas esse 29 você já conhece e dizeis a partir do versículo 30 se estivéssemos vivendo nos dias de nossos pais não seríamos cúmplices no sangue no sangue dos profetas assim testemunhais contra si mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas vós completais a medida de vossos pais vamos entender isso daí vamos pelo menos tentar entender adorar o passado ó eu vou pular esse esse comentário tá porque é uma crítica interessante vamos ler vamos ler rápido mas vamos ler existem três estágios na vida de toda organização religiosa segundo o Bicon tá mas vamos lá primeiramente a organização se caracteriza por ser um movimento vibrante vamos a gente vai se identificar talvez com isso em algumas organizações acontece exatamente isso movimento vibrante primeiro vigoroso ativo e agressivo depois torna-se uma instituição com mais arreios do que cavalos finalmente sua vitalidade desaparece e ela se torna um museu onde os ossos dos antigos líderes são colocados em exposição o judaísmo havia alcançado esse terceiro estágio de forma irônica porém triste Jesus declarou aos escribas enchei vós pois a medida de vossos pais isto é eles estavam concluindo as perseguições que os seus pais haviam iniciado estavam admitindo que eram os filhos descendentes daqueles que mataram os profetas estavam indo é tipo nesse filme novo de Star Wars que chega o Kylo Ren que é o discípulo do Darth Vader ele diz eu vim completar a missão do Darth Vader é nessa linha aí o legado segue o legado agora entendi a passagem entendeu meu companheiro agora fico satisfeito achei bem didático tem que trazer para a nossa linguagem pena que o filme é ruim o último é infelizmente Phillips que é a marca aí também mas é um comentarista traduz esse versículo como eu te passei aqui sem querer esse versículo como vocês mostram de forma suficientemente clara como aprovam as ações de seus pais eles executaram a matança e vocês fizeram um memorial a isso então esse é o sentido da passagem né essa esse comentário de Champlin pelo horário nós vamos pular mas qual é o sentido geral aqui Larissa sobre adorar profetas mortos é mais fácil do que respeitar seguir um profeta vivo Jesus mesmo estava sendo desrespeitado por aquela geração né então isso demonstra né que é enfim a incoerência né porque Jesus está demonstrando aqui a incoerência desse povo né que a gente vai ver perseguiu os profetas e matou muitos profetas e estava aí perto de matar um outro o profeta dos profetas o Messias e ao mesmo mas ao mesmo tempo eles adoravam esse estúdio eles faziam como se não tivesse acontecendo nada a gente chancela a perseguição mas a gente finge que não está nada acontecendo não tem nada acontecendo basicamente é isso e teria um sentido nesse contexto aí quando Jesus fala assim deixe os mortos enterrar os seus mortos dá pra fazer uma 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 rariza uma interpretação desse sentido no contexto que ele fala ali né das tradições né herdadas do vício do erro das posturas que eles tinham e continuavam às vezes Jesus acentuando mais também nesse sentido cada só exatamente amigo ó como já são nove horas acho que a gente pode concluir nesse slide aqui 24 esse slide aqui ó que encerra Mateus aí o próximo já vai pra Lucas então a gente encerra no 24 certo certo mas a gente a gente comentou começou de sete e meia mesmo enfim vamos lá vamos então então Lucas fica pra próxima é isso você tá tem uma tem uma dúvida de Jô no chat opa vamos ver e aí é ah tá aqui que também eu compro vocês fizeram um memorial a isso ah porque eles fazem túmulos é rendendo homenagens aos profetas que morreram no passado é fica alimentando essa memória entendeu então por isso que eles falaram isso é mas mas ele dizia assim encontrava a incoerência se vocês estivessem lá na época que esses profetas foram mortos provavelmente vocês seriam cúmplices iriam ser perseguidores também né diferente do que vocês acham que vocês afirmam no sentido de foram pessoas como vocês que mataram os profetas isso fariseus também os pais deles né participaram disso essa geração né como a gente essa parte é bom que vocês talvez lendo aqui essa última parte fique mais claro então vou ler aqui porque tem a ver com essa dúvida que vocês estão tendo é porque a gente sabe que ninguém paga por aquilo que não cometeu pelo crime de antepassados né esse é o problema de interpretar errado essa passagem né de enxergar que os descendentes os descendentes tem que pagar pelo erro dos ascendentes né aquela história do pecado que passa de geração por geração que a gente sabe que contraria as leis naturais e não é nem na lei humana é assim só no limite da herança né exatamente por isso eu vos envio profetas sábios e escribas a uns deles matareis e crucificareis a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade a fim de que venha sobre vós todo o som todo o sangue justo derramado sobre a terra desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias aqui eu já vou vou explicar essa expressão porque dizer desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias Abel é um dos primeiros personagens da Bíblia a primeira morte da Bíblia é Caim matando Abel e a última morte dos textos da Bíblia da Torá é justamente em Zacarias então essa é uma expressão que até o Bicon vai dizer é como é como dizer de Gênesis a Apocalipse é como dizer do início ao fim desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias filho de Baraquias que mataste entre o santuário e o altar amém vos digo todas estas coisas virão sobre esta geração vamos lá o livro de Atos e aí ele dá alguns exemplos relata o cumprimento das profecias do versículo 34 justamente a perseguição de Estevão perseguição dos cristãos a morte de dezenas de cristãos queimados perseguidos apedrejados Abel foi o primeiro homem a ser assassinado aquilo que a gente falou o caso de Zacarias está registrado no livro que faz parte do final do antigo testamento da Bíblia Hebraica crônicas portanto essa expressão corresponde aqui mais ou menos a frase atual de Gênesis a Apocalipse o versículo 35 sugere uma participação nacional olha aqui olha aí a gente vai ver a interpretação de Bicon que eu nem sei se ele é católico evangélico vamos lá sugere uma participação nacional na culpa das gerações precedentes essa geração havia cometido o supremo pecado de rejeitar Jesus Cristo de certa forma a culpa acumulada das gerações precedentes ao perseguir os profetas poderia portanto recair sobre ela e será? as palavras do versículo 36 se concretizam com terrível precisão no ano 70 depois de Cristo quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e seu templo foi destruído uma profecia do Cristo e para completar aqui vai dizer a culpa de sangue era uma questão séria afetando toda a comunidade e não apenas os indivíduos diretamente responsáveis Deus vingaria isso olha só essa concepção quando a gente for fazer a interpretação moral a gente vai cair muito em cima dessa questão aqui porque aqui está sendo admitido por esses intérpretes como se a gente tivesse uma geração levando a culpa de outras mas a gente sabe assim que nós temos responsabilidades individuais e responsabilidades coletivas um povo pode ser devedor sim né mas daí a gente ter essa essa lei de italião aí olho por olho dentro por dentro geração pagando por outra geração né a gente tem que analisar com muito cuidado isso né na verdade existia uma responsabilidade da comunidade judaica que desprezava desprezava e desprezou os seus grandes profetas todo profeta que vinha ou era perseguido era escanteado ou era morto né então Jesus estava denunciando isso em nenhum momento essa nova geração para quem Jesus falava né denunciava esse comportamento muito pelo contrário ele reproduzia esse mesmo comportamento e eles estavam negando Jesus né Moel então isso negando Jesus que é o profeta né o top você negaria os precedentes também e mesmo João Batista né mesmo João assim a gente colocando João para não colocar Jesus o Messias eles negaram assim poucos seguiram João né pessoal mesmo o farisaio hipócrita foi lá até João João deu as respostas a ele eles ah nós somos filhos de Abraão e todos orgulhosos ah Deus faz e Abraão perdão Deus faz filhos até dessas pedras aqui faz aquele trocadilho que a gente viu né do banim do abanim de pedras Deus faz filhos vocês não precisam ficar se orgulhando que vocês são de Abraão isso aqui não significa nada vieram com a carteirinha nós somos filhos de Abraão não precisamos de você e João deu uma grande lição neles então assim eles menosprezavam todos os grandes emissários isso é um fato pois é meus amigos então estamos chegando ao final do nosso estudo ficaram algumas questões principalmente de Lucas mas realmente tem quatro slides de Lucas que talvez a gente pode até ver se resgata alguma coisa na próxima e a gente vai decidir vamos analisar isso a gente queria sim não deixar deixar o mínimo de dúvida possível porque essa passagem ela suscita muitos questionamentos de símbolos a gente é como se fosse três passagens três passagens em uma só é muita coisa muito elemento então muita coisa a gente está passando aqui estouramos o tempo mas ficou ainda muita coisa pendente então a gente vai compartilhar com vocês os vídeos que a gente não viu e e próxima semana a gente continua a estudar essa passagem desafiadora obrigado pela paciência e atenção de vocês e vamos fazer nossa prece vocês arrasaram o Andrezinho saiu o texto era gigante ainda bem que a gente tem manos teclados né opa eu tenho como tocar vereda assim aqui agora nesse momento combinado deixa eu tirar aqui a apresentação pode ser vereda gente com certeza pode e deve só pode eu amo menino vamos ver aqui é eu vou usar um artifício aqui vou botar um vídeo que eu gravei tocando vamos lá apareceu pra vocês deve aparecer já pode ver vai ter uns efeitos especiais vai ter umas sobreposições vai não uma percussãozinha atrás nada disso é apareceu aí pra vocês né gente vou dar play aqui tá aliás no carmelo na defesa do torah a teia foi as toras condenando os adoradores de bal de bal joão batista na aurora do evangelho clama todo o povo o arrependimento dos homens hoje já vem o Messias rejubila desde o ventre de Isabel já não choram os seus filhos a Raquel dos que age nos desertos de Israel não se cansa seu verbo é um bordão vai em pele de camelo trafanhoto e mel voz que calaram na bandeja ainda estronda no Jordão sobre a pena de Italião a reparação pensão divina pedagogia da reencarnação rejubila desde o ventre de Isabel já não choram os seus filhos a Raquel luz que arde nos desertos de Israel não se cansa o seu verbo é um bordão vai em pele de camelo gafanhoto e mel voz que calaram na bandeja ainda estronda no Jordão sobre a pena de Italião a reparação benção benção divina pedagogia da reencarnação endireitar as veredas do amor reconduzindo o rebanho ao pastor água e fogo na evolução na geração da regeneração da regeneração show valeu valeu gente passei por uma experiência muito estranha que foi de me assistir e